Maiara, quais serviços você ofereceu no início da sua carreira? Sem dúvida nenhuma, essa é uma das perguntas que eu mais recebo através das redes sociais. E aí, você também quer saber quais serviços eu oferecer nos meus primeiros meses, no meu primeiro ano como consona de alimentos? Então fica comigo nesse vídeo, vem! Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. E nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é quais serviços eu oferecia no meu início de carreira? Quando eu comecei a atuar como consultora de alimentos, eu comecei porque eu entendi que era uma forma de eu me colocar no mercado. Eu tentei por várias formas um emprego comum, trabalhar numa empresa, trabalhar para alguém, e eu não tive essa oportunidade. Não tive muitas oportunidades nem de fazer entrevistas, então realmente o mercado para mim estava muito difícil. E aí o que eu fiz? Falei, vou ir para a consultoria porque eu queria minhas próprias oportunidades e tenho a possibilidade então de ter meus próprios resultados, me colocar no mercado por mim mesma. Como eu tinha saído da faculdade recentemente, a minha primeira opção de serviços, a minha primeira ideia do que eu ofereci para o meu cliente eram as boas práticas. Então sem dúvidas os meus primeiros serviços foram o manual de boas práticas, POPs, foram a implantação das boas práticas e a capacitação das equipes. Com o tempo eu fui percebendo que o meu cliente não precisava só disso e que eu tinha várias oportunidades como consultora com serviços que eu não sabia fazer. Por exemplo, ajudar o meu cliente a padronizar processos, capacitar a equipe em outras áreas, ajudar o meu cliente a melhorar vendas, melhorar atendimento, melhorar o marketing. Então eu fui me especializando, estudando outras coisas para que eu pudesse apresentar outras soluções para os meus clientes. Então de início eu comecei com boas práticas porque era o que eu tinha mais domínio, o que eu mais sabia. Mas de cara eu já percebi que eu podia ajudar o meu cliente em outras áreas, com outras necessidades. Então eu comecei a me capacitar em outras áreas também. Tá? E é uma dica que eu te dou. Não foque só nas boas práticas. Elas são importantes, é um serviço que os estabelecimentos contratam, mas não é a única área que o seu cliente precisa de você. O seu cliente precisa mais do que ter uma cozinha que atenda a fiscalização sanitária. Ele precisa fazer o negócio dele dar certo. Então é importante que você foque também em outras questões do estabelecimento. Ter uma equipe bem treinada, ter processos bem definidos, um sistema de compra que funcione, bons fornecedores, um bom atendimento, boas vendas, boa gestão, bom estoque, enfim. Em várias áreas você pode atuar se você focar nessas áreas, buscar conhecer, buscar se aprimorar, buscar aprender para ajudar o seu cliente, tá? Então meus primeiros serviços foram boas práticas, mas eu fui me aperfeiçoando e hoje a gente tem um leque bem grande de serviços aqui no Constituição de Alimentos. Inclusive, aqui no nosso canal tem uma série de vídeos que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre diferentes serviços que você pode oferecer para os seus clientes. Vai lá e assiste essa série, tem vários vídeos que vão te dar várias dicas bacanas de novos serviços para você oferecer, tá bom? Então é isso, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo, tem aula, tem podcast, tem entrevista, tem tudo de bom aqui no canal para você, tá? Então fica com a gente aqui no Constituição de Alimentos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho